Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver onde estão todos os alienígenas, onde estão todos os seres que podem ter vida no universo. Eles podem estar aprisionados na sua própria gravidade, na gravidade de seu próprio planeta, que pode ser tão grande que seria inviável construir uma nave para vir nos visitar. Vamos entender toda essa história, os cálculos que foram feitos, e entender por que a gente não encontra com os alienígenas por aí. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil, e para ajudar mais ainda a causa da divulgação científica no Brasil, saiba que está no ar a spacetodaystore.com. Lá você encontra camisetas, começa aqui, eu estou vestindo hoje aqui no vídeo a camiseta da missão InSight da NASA, que foi para Marte. Lá tem camiseta do Don Panic, em comemoração ao lançamento do Falcon Heavy. Tem camiseta do próprio Space Today. Se você gosta do canal e quer sair por aí mostrando o seu amor por esse canal, tem tudo lá. Visite spacetodaystore.com. O link estará aqui na descrição, é o primeiro link, é o link para a loja. Então vá lá, visite. Veja todos os produtos que estão disponíveis já. Vão ter muito mais à medida que o tempo vai passando. Aceite sugestões também. Podem colocar aí nos comentários o que vocês sugerem para novos produtos da nossa loja. Então não se esqueça, visite sempre spacetodaystore.com. Muito bem, e o vídeo de hoje é para falar sobre os alienígenas. Onde estão todos os alienígenas? Todo mundo sabe que existe toda essa conversa, desde lá do Paradoxo de Fermi e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas sobre isso para vocês. A questão é que é dito que se o universo está cheio de mundos que são habitáveis, cadê todos esses alienígenas que a gente não encontra? Então existem N teorias, teorias do grande filtro, teoria que nós somos muito recentes no universo, teoria que não existe civilização avançada ou que existe mais avançada, e por aí vai. A grande verdade de tudo isso, pessoal, é o seguinte, tanto o Paradoxo de Fermi como a Equação de Drake, que lidam com essas coisas no universo, tudo isso foi feito num momento em que a astronomia não sabia nem que existia os exoplanetas. Isso aí é a década de 60, década de 70, década de 80, quando começaram a fazer isso. O grande boom de descoberta de exoplanetas começou ali no meados da década de 90, 1995. Antes disso a gente não fazia ideia. Assim, imaginava-se que todas as estrelas poderiam ter planetas, mas não tinha descoberto nenhum ainda. E hoje a gente já descobriu aí mais de 4 mil exoplanetas. A verdade é que até agora nós não descobrimos nenhum que seja idêntico ao planeta Terra, e já descobrimos vários problemas que podem existir. Por exemplo, as estrelas que talvez sejam aquelas mais abundantes podem não ter vida porque podem sofrer com uma radiação terrível, outros tipos de planetas, muitos que a gente descobre, são gigantes gasosos, ou seja, não teria vida de jeito nenhum, ou tudo isso aí. Depois que foram descobertos esses exoplanetas, a quantidade grande, o pessoal, alguns, chegaram a revisitar essas equações e esses modelos todos. Mas não foram todos. Então o pessoal ainda fala muito, tanto o paradoxo de Femme como a equação de Drake, mas num contexto errado, na minha opinião. Porque eles iam falar no contexto de hoje, onde a gente já tem a descoberta de exoplanetas, a gente já estuda exoplanetas com uma certa habilidade, com um certo detalhe, a gente consegue saber quais planetas que estão na zona habitável, quais não estão na zona habitável, o quanto de radiação esses exoplanetas recebem, e tudo isso aí serve muito bem como constraints, que a gente fala, como restrições aí para todos esses modelos. A verdade é que essa pergunta, onde estão os alienígenas, ela aí meio que atormenta a cabeça de muita gente. Onde será que eles estão? Porque a gente não consegue ver, o universo é tão grande. Agora, recentemente, um pesquisador elaborou uma nova teoria para tentar explicar o porquê que a gente não consegue encontrar os alienígenas. Uma teoria muito interessante, muito legal mesmo. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição. Então leiam o artigo. Antes de sair comentando coisas que vocês depois podem sentir vergonha, leiam o artigo, porque aí vocês vão ter um comentário mais embasado. E aí vai ser melhor a discussão, entendeu? Não adianta você vir aqui e falar que eu sou pessimista se você não leu o artigo do cara. Eu não sou pessimista. Está lá o artigo, estão lá as contas feitas, é só você sentar, faz as contas, acompanha a dedução do cara, que você pode ter a mesma ideia que ele, ou você pode até contrariar, e aí você escreve para ele lá e fala onde ele está errando. Mas leia o artigo, é a melhor coisa que você faz antes de sair falando por aí um monte de coisa. É um conselho que eu dou para a vida de vocês. Então, um pesquisador escreveu um artigo onde ele mostra que os alienígenas a gente não consegue ver porque eles estão presos na própria gravidade de seus planetas, exatamente. Nós hoje descobrimos já mais de 4 mil exoplanetas. Muitos deles são gigantes gasosos, são Júpiter quentes. Uma outra grande parte desses exoplanetas são o que a gente chama de superterras. São planetas que são maiores e mais massivos que a Terra. Ser maior e mais massivo que a Terra tem uma implicação muito importante se você quiser deixar aquele planeta para explorar algum lugar. A implicação é que você vai ter que ter um foguete muito mais poderoso para atingir uma velocidade muito maior para escapar da atração gravitacional desse planeta e você, então, poder viajar até outro planeta, certo? Porque os alienígenas estão no planeta deles. Eles precisam sair com a nave deles de lá e vir até o nosso planeta para que a gente possa encontrá-los. Essa que é a premissa básica da gente encontrar a vida, correto? Então, o que acontece? As superterras são muito maiores que a Terra ou muito mais massivas que a Terra e isso aumenta muito a velocidade de escape do planeta. E aumentar muito a velocidade de escape do planeta quer dizer que você teria que ter foguetes muito, muito poderosos. praticamente algo inviável economicamente e algo inviável de ser feito para sair de um planeta. Esse pesquisador fez umas contas bem legais e ele chegou à conclusão o seguinte. Para, numa superterra, para ter um foguete igual o Saturno 5 lá, o foguete das missões Apolo, esse foguete teria que ter 440 mil toneladas, basicamente, de combustível para poder fazer todo o processo ali de ignição, de combustão e esse foguete deixar o campo, a atração gravitacional do planeta. Esse pesquisador fez outra conta também. Ele pegou uma superterra que tenha 70%, que seja 70% maior que a Terra e que seja 10 vezes mais massiva que a Terra. Que é o caso de um exoplaneta muito badalado, muito falado, chamado Kepler-20bzinho. A velocidade de escape nesse planeta é 2.4 vezes maior que a velocidade de escape no planeta Terra. Ou seja, não seria economicamente viável, não teria a menor chance com a tecnologia que a gente conhece de deixar a atração gravitacional desse planeta. Isso com o que a gente conhece. Agora você pode parar aqui e começar a viajar. Tudo bem, pode ser que esses alienígenas dominem já a energia nuclear, a propulsão nuclear e com a propulsão nuclear eles consigam. Pode ser até que eles dominem o teletransporte, mas aí a gente está saindo do campo das coisas que a gente não faz a menor ideia. E isso tem que ter na cabeça, tá? A gente está pensando, óbvio, né? A gente não descobriu nenhuma outra tecnologia no universo até agora. A única tecnologia que a gente tem descoberta é a nossa. Com base na nossa tecnologia, seria praticamente inviável deixar um planeta, uma superterra para vir visitar o nosso planeta. Agora, se você começar a viajar, você pode pensar em qualquer coisa. Pode pensar até em teletransporte, que não precisaria de velocidade de escape nenhum. Mas aí a gente entra em outra área do conhecimento, que não é a astronomia. Pois bem, o pesquisador falou ainda que a melhor maneira mesmo desses alienígenas, se eles existirem, se comunicarem com a gente, seria por meio de ondas de rádio. Então eles mandariam mensagens por ondas de rádio e tudo mais. Essa aí seria a melhor maneira. Porque sair dali, sair do planeta deles, seria algo praticamente impossível. Aí eu sei que todo mundo vai me chamar de pessimista e coisa e tal, né? Mas olha só, pensa só. A gente já pode tirar da lista aí vários planetas que orbitam ali as anãs vermelhas. Não só por conta... As anãs vermelhas ativas a gente atira logo de cara, porque a radiação é violenta, né? As labaredas, as flares, as ejeções de massa coronal. Outros tipos de anãs vermelhas, aquelas mais frias, elas emitem muita radiação ultravioleta também, varreriam a atmosfera de muitos planetas. Então você já vai tirando da conta lá todos esses planetas aí. Coloca ali a superterra, tudo bem, pode existir, mas seria muito complicado, né? Eles saírem do planeta deles. Então aí você pensa se você deixa a superterra ou não na jogada. Então a questão não é ser pessimista, é que esse pessoal estuda. Eles pegam e fazem as contas. É o que eu falei. Leia o artigo do cara que você vai ter uma noção do que ele está falando, uma ideia do que ele está falando. A ideia dele é essa, que os alienígenas a gente não encontra, porque eles estão presos na própria gravidade do seu próprio planeta. Eles não conseguem sair dali. Eles estão aprisionados. Mas eu sou um cara muito legal com vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Imagina que eles pudessem usar outro tipo de propulsão, perfeito? Então deixem aqui nos comentários que tipo de propulsão você acha que os alienígenas das superterras poderiam usar para deixar os seus planetas e vir visitar a gente. Que tipo de propulsão você acha? E se você acha que existem alienígenas habitando superterra? Deixe essas duas coisas aqui nos comentários, que nesse vídeo aqui eu vou ler o comentário de todo mundo. Então eu quero muito comentário aqui. E vão lá na minha última foto no Instagram, minha última postagem lá no Instagram, que eu nem sei qual que é. e coloquem a hashtag Aliens Superterra, que eu vou saber que você veio desse vídeo aqui. Beleza? Então, é um tema muito interessante. É um tema muito legal de se conversar. É um tema que a gente tem que manter ali, meio que dentro de uma certa realidade. Se não a gente começar a viajar muito, aí pode qualquer coisa, né? E não é isso que a gente está imaginando. É um tema muito interessante. Então, o artigo está aqui na descrição. O local de onde eu tirei o texto está aqui na descrição também. Essa matéria saiu em muitos sites, porque é uma coisa muito interessante proposta. É o básico, né? Você senta ali. Vamos calcular aqui a velocidade de escape de um planeta desse e ver se tem a possibilidade de um alienígena sair dali e vir nos visitar. Então faz isso. Deixe aí nos comentários, que eu vou ler o comentário de todo mundo. Deixe aí nos comentários qual sistema de propulsão eles poderiam usar e se você acredita que existam ou não alienígenas nas superterras. Vão lá na minha última foto. Hashtag Alien Super Terra. E não se esqueça sempre spacetodaystore.com. Vão lá. Tem camiseta de tudo que é tipo. Deixe aí nos comentários também sugestões para novos produtos. Muito bem, pessoal. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Essa ideia aí, esse artigo que foi escrito sobre a possibilidade dos alienígenas existirem. Mas eles não conseguirem sair do planeta deles, da superterra, porque a velocidade de escape seria muito grande e eles teriam que fazer um foguete gigantesco, o que seria praticamente inviável. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Favorite o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br patreon.com.br space today apoia.se space today science vlogs Brasil Todos os links na descrição. Tamo junto. Dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Fui. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. A CIDADE NO BRASIL